Os poderes dos estandes em Jojo são dos mais variados possíveis, dos mais simples aos mais complexos? E por mais forte que um estande seja, ele sempre terá alguma fraqueza? Fala galera, beleza? Aqui fala o Tom e seja bem-vindos a mais um vídeo bom! E no vídeo de hoje eu vou falar das fraquezas dos estandes mais fortes em Jojo, mas sem enrolação, se inscreve no canal e bora pro videozão! Cream Esse é o estande de Vanilla Ice. Dentro de sua boca tem um portal para o vazio, que apaga tudo que ele devora com sua boca, com exceção do próprio Vanilla Ice, que pode entrar dentro da sua boca, ficando invisível e atacando tudo ao seu redor, apagando todos os seus inimigos e as construções. Porém ele acaba ficando cego, e aí está a sua grande fraqueza. Por mais que ele seja um estande muito poderoso, que não é possível atacá-lo quando ele está nessa forma invisível, que ele sai devorando tudo e todos, para que ele possa saber o que está atacando e aonde está indo, ele precisa colocar o seu rosto para fora. Então nesse momento, se torna muito fácil de atacar ele, quando ele sai de dentro da dimensão, para olhar para onde está indo. The Hand Esse é o estande de Okuyasu Nijimura. Ele tem um poder muito semelhante com o Cream, de apagar tudo com a sua mão direita, e ele precisa fazer um movimento deslizante, para que ele consiga apagar alguma coisa. E esse é o seu real problema. Esse movimento faz o ataque ficar extremamente lento, Então seria só o estande ser um pouco mais rápido que o The Hand, segurando o braço dele, ou então decepando a mão do The Hand, fazendo assim com que ele não tenha mais nenhuma utilidade com sua habilidade principal, já que o Okuyasu sem a sua mão, é o estande mais comum de todos. Killer Queen by the Dust Esse é o estande de Yoshikage Kira. Esse poder em específico coloca uma bomba em alguém, e depois que essa pessoa revela a identidade de Kira, para uma outra pessoa, por qualquer meio, o tempo explode e volta em uma hora. E quando volta no exato momento que o Killer Queen explodiu, mesmo que ninguém tenha revelado a identidade do Kira, a bomba irá explodir voltando no tempo em mais uma hora. Mas o problema dessa habilidade, é que se você atacar o Kira, ele não pode se defender ao menos que ele cancele o Bite de Dust, fazendo assim com que o Loop pare, e o Killer Queen volte para ele. Basicamente, quando essa habilidade está ativa, o Kira não consegue controlar o Killer Queen, ele basicamente vira uma pessoa comum sem estande. Outra fraqueza dessa habilidade também, é que se alguém descobrir quem é o Yoshikage Kira, que não seja pela aquela pessoa que a bomba está implantada, o Bite de Dust não funciona. Fazendo assim com que ele consiga apenas um alvo por vez, e sem defesa nenhuma caso alguém encontre ele. Star Platinum e Zawardo Esses são os estandes de Jotaro e Dio. Basicamente, o seu poder é ser super forte, super durável, super em tudo, basicamente. E ambos podem parar o tempo, o Star Platinum por 5 segundos, e o Zawardo por 9, mas qual seria a fraqueza desses estandes? Eu diria que nem tudo se resolve na base da porrada. Todos esses outros estandes que não resolvem as coisas na força bruta, certamente conseguiriam vencer o Star Platinum ou The World. Por mais que eles possuem habilidades extremamente poderosas, a fraqueza principal desses dois usuários de estandes, é confiar demais nas suas habilidades. Tanto Jotaro quanto Dio, acreditam demais na força de seus estandes, achando que tudo vai se resolver, dando socos nos seus inimigos. A fraqueza desses estandes é mais a prepotência dos usuários. Silver Shariot Requiem Esse é o Stand Requiem de Jampierre Ponareff, porém se transforma em um stand automático depois de virar o Requiem. A sua habilidade principal é poder colocar todo mundo para dormir em sua volta, e após essas pessoas irem acordando, as suas almas são trocadas pela pessoa ou animal mais próximo de você, e após um tempo essas pessoas vão evoluindo, se transformando em seres mutantes extremamente monstruosos. E a missão do Silver Shariot Requiem é proteger a flecha de stand, e se alguém tentar pegar essa flecha, o Requiem irá tentar matar essa pessoa no mesmo momento. E se for um usuário de stand que tentar retirar a flecha dele, o próprio stand do usuário ataca, pois o Silver Shariot Requiem consegue controlar outros stands. Mas a grande fraqueza desse stand é que atrás de cada pessoa, fica a espécie de um pequeno sol, meio que fazendo com que o Silver Shariot enxergue todas as pessoas, por todos os ângulos. Porém, se algum stand atacar esse pequeno sol que fica atrás de cada pessoa, o Shariot leva algum dano, e fazendo isso, é possível retirar a flecha do seu Shariot Requiem. Gold Experience Requiem Esse stand Requiem de Diorno Giovanna, ele é muito contraditório, pois as suas habilidades são muito supremas. Basicamente, ele pode reverter toda a ação e vontade contra o Diorno ao ponto zero. E qual seria o ponto fraco desse Requiem, já que basicamente ele é intocável? Bom, eu diria que pode existir alguma outra fraqueza dele, que não foi mostrada na série, algo semelhante ao Silver Shariot Requiem, algo que não foi mostrado para nós, mas que talvez possa existir. Mas se fosse para falar uma das formas de derrotar o Requiem, é que ele só pode reverter vontade e ações contra o Diorno. Forças da natureza, tipo os ataques de Wonder of U, não iriam funcionar. Ou então a aceleração de Put com o Made in Heaven, que ataca o universo inteiro e consequentemente o Diorno, mas ele não reverte essa ação, pois não foi um ataque direto contra ele. Não sabemos exatamente se a aceleração de Put não afetou ele por causa da distância, eles estavam muito longe um do outro, ou se basicamente é porque não foi um ataque direto a Diorno, e por isso ele não reverteu. Então eu suponho que as fraquezas do Requiem, seria ele não possuir um alcance infinito com sua habilidade, então estandes que englobam o mundo inteiro, como o estande do Biori Report e o Ungolo, talvez poderiam derrotar ele. E também ataques não diretos, como eu disse do Wonder of U. Made in Heaven Este é o estande de Enrico Put. Ele tem o poder de acelerar o tempo, deixando todas as pessoas normais, porém com o universo acelerando cada vez mais, podendo acelerar inclusive o usuário, o Put, acelerando o infinito. A sua habilidade é tão poderosa, que ele pode passar os anos tão rapidamente com o universo, fazendo com que ele entre em um colapso, basicamente resetando o universo, criando um novo mundo, se baseando na teoria de multiverso. Mas qual seria a fraqueza desse estande, já que ele pode correr na velocidade do infinito? Nenhum estande conseguiria alcançar ele, mas a sua grande fraqueza não é um estande em específico, e sim algum gás tóxico para os seres humanos. Por exemplo, o próprio oxigênio, que em altas taxas pode facilmente matar um ser humano em poucos segundos. E como o Put está sempre em alta velocidade, meio que acelerando o seu próprio corpo ao infinito, mesmo quando ele está parado, é como se ele estivesse correndo com todas as suas forças. Então a fraqueza do Made in Heaven, é ele poder acelerar a velocidade do seu usuário, mas não dar suporte para o seu corpo, fazendo com que os pulmões de Put se desgaste rapidamente, fazendo com que ele morra por falta de ar em seus pulmões. Pois o seu próprio corpo, internamente, não consegue acompanhar essa velocidade, pois ele é um ser humano como qualquer outro. Tos Kato 4 Esse é o estande de Johnny Chousta. Ele tem o poder de imbuir num alvo com um spin. Não apenas uma parte do corpo dele se separa para girar, tudo até as células individuais giram sobre si mesma, distorcendo uma vítima. Mas a fraqueza desse sand seria a série de fatores que ele precisa fazer para a rotação do Golden Spin funcionar. A energia desenvolvida pelo Ato 4 tem que fazer um monte de coisas. Por exemplo, aquele momento em específico que o Johnny atacou o Love Train do Valentine, ele teve que acertar o cavalo, fazendo um todo giroscópio, para assim fazer o Golden Spin. É um momento muito específico na história, para ele conseguir ativar esse poder tão poderoso. Ele simplesmente não consegue dar vários tiros daquele. G4C Love Train E como eu acabei de dizer, esse é o estande do fã do Valentine, que tem o poder de criar um muro, que faz com que toda a dor que o Valentine sofre, seja refletido com o dobro de força a uma pessoa aleatória no mundo. E a sua única fraqueza é a energia do Golden Spin, ou do Tuskato 4, ou do Ball Breaker, meio que abrindo o muro da sorte do Valentine, e fazendo uma forma de atacar ele. Só tendo o Edge Gone Beyond Esse é o estande de Jusk da parte 8. Ele tem o poder de criar bolhas imbuídas de spin, e que são tão pequenas e finas, que praticamente não existem nesse mundo, fazendo ele poder atacar tudo, mesmo se for um estande como o Golden Experience Weekend, que não permite o usuário ser atacado. Mas a fraqueza desse estande é que as bolhas são lentas e não fatais, sendo fácil de desviar, ou mesmo se acertar, elas ainda não são mortais, podendo facilmente revidar. Fazendo assim com que mesmo que essa habilidade seja muito poderosa, são bolhas que não são possíveis de defender, mas ainda dão para desviar. Wonder of You Esse é o estande de Toru. Ele tem o poder de manipular a calamidades, e resumidamente lidar a azar às pessoas. Alguém ter a intenção de atacar o Toru, o Wonder of You será ativado. O estande irá fazer a pessoa que quer atacar o Toru sofrer com desastres totalmente exaleatórios, como cair num avião na casa dessa pessoa, ou chover gotas de chuva com potência parecidas com balas de uma arma. E as calamidades só param quando a pessoa parar de querer atacar o Toru. Mas qual seria a fraqueza desse estande? A única demonstrada dentro da série, foi o software do Edge com sua bolha infinitamente fina. Simplesmente ele poderia usar essas bolhas, já que elas não existem no mesmo universo que Toru. O Wonder of You não consegue ativar a sua habilidade de calamidade. Fazendo assim com que Josuke ataque-o, mas sem atacá-lo. O Wonder of You foi um estande muito semelhante ao God of the Express Weekend, meio que com uma defesa suprema. Mas no entanto é isso galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Comentei qual que é a opinião de vocês. Eu tentei trazer aqui o máximo de informações possíveis que a gente tem no mundo de Jojo, pegando os estandes mais fortes de amostrar dentro da série. Se possível acesse a loja do canal, e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like me ajuda demais. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!